O guia para iniciantes ajuda você a configurar sua conta. Clique nele. Você poderá configurar conta de e-mail, acessar webmail, atualizar informações de contato, configurar o disco virtual, configurar subdomínios e alterar a aparência do seu c-painel. Clique em iniciar guia. Após isso, você pode seguir o passo a passo ou pular para qualquer seção através da caixa de seleção.